Ninguém destrava a reforma dessa feira do Cacau Pereira. Tá todo mundo calado, gente. E não é só agora nas vésperas das eleições, não, gente. Eles vêm calado há quatro anos. E você, Irandubense, principalmente o povo do distrito de Cacau Pereira, precisa-se de um vereador. Eu fiz um papel de fiscalizar, cobrar e denunciar. Mas como repórter, eu só posso chegar até a recepção de uma unidade pública. Eu quero fazer as duas coisas. O papel de vereador e o papel de repórter. Dia 7 de outubro, eu já volto para minhas funções de repórter. Porque a lei me permite ser vereador e repórter. Eu tenho certeza que vou fazer a diferença. Vou cobrar junto com você, levando as demandas para a tribuna, para cobrar melhoria para o nosso povo Irandubense. E eu quero pedir o teu voto. Dia 6 de outubro, no próximo domingo, vote 40010. Repórter Fernando Santos, o homem que lutou durante quatro anos e lutará muito mais por vocês, se me der a oportunidade de representar vocês como vereador na Câmara Municipal de Irandubense. Tamo junto! O trabalho sério é força e coragem, com ele no comando é nova paisagem.